Este vídeo eu vou falar sobre o que é um trabalho de parto verdadeiro. Eu sou Maria Joana, sou professora de enfermagem obstétrica. Bom, como distinguir o trabalho de parto verdadeiro do falso trabalho de parto? Bom, as características do trabalho de parto verdadeiro, uma delas é a saída do tampão mucoso pela vagina. Mas o que é esse tampão mucoso? É uma secreção bem espessa e gelatinosa. Veja a figura aí do lado direito. Pode ter uma coloração mais amarronzada, porque estava aí, este tampão mucoso, ele estava alojado no orifício do colo, tamponando o colo, o orifício do colo terino. Então, com a saída do tampão mucoso, já inicia, então, o trabalho de parto. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que inicia imediatamente, ou pode ainda durar alguns dias, esse início do trabalho de parto. Então, veja aqui outra figura, mostrando o tampão mucoso, que ele está ocluindo o colo do útero durante a gestação. Então, quais são as características do trabalho de parto? Continuando. A segunda característica são as contrações uterinas, que elas são rítmicas ou intensas. É acompanhada, então, de dor em baixo ventre, tipo cólica. De duas a três contrações a cada dez minutos. Por que dez minutos? Porque é um padrão que foi estabelecido e concluiu-se que durante dez minutos, se tem uma ideia do número de contrações que são razoáveis para progredir o trabalho de parto. Essas contrações, elas também devem ter uma duração de 30 ou 40 segundos, ou até mais de 40 segundos. Mais de 30 a 40 segundos é suficiente para considerar um trabalho de parto. Bom, e com o passar do tempo, essas contrações, elas vão reduzindo o intervalo entre uma contração e outra. Elas ficam mais próximas. Então, veja aqui no gráfico, o pico da contração uterina. A dilatação é outra característica do trabalho de parto. Então, através do exame de toque, que é feito pelo enfermeiro, verifica-se que está entre dois ou três centímetros de abertura. Em uma primigesta, nós consideramos dois centímetros e a espessura desse colo bem fina. Em uma multípara, três ou mais paridades. Nós temos que considerar três centímetros de dilatação e a espessura do colo ainda não se afinou por completo. À medida que vai dilatando, o colo também vai se modificando no outro de uma primigesta, de uma multípara. A modificação do colo, o que é isso? Ao toque, o profissional percebe que ele está afinando, que ele está se esticando. Ou seja, esse colo, ele está trabalhando, porque ele está dilatando. Então, nas primigestas, percebe-se como se estivesse palpando algo bem fino, de espessura bem fina, como se fosse um papel. Saiba a espessura de um papel de um caderno? Então, é isso. Como avaliar, então, as contrações? Com relação às contrações, é possível avaliar através do tempo. Então, de duas a três contrações, em dez minutos, no seu relógio, você vai considerar que uma contração, ou cada uma dessas contrações, teve uma duração de 40 segundos. Então, nós temos aí um trabalho sobre as contrações, que se chama, que é um estudo que foi feito das contrações, e que se diz que é o triplo, triplo gradiente descendente. Porque a contração, ela tem esse triplo gradiente, e ela é descendente, porque ela inicia de cima para baixo, em uma das laterais do fundo do útero, e ela se espalha por todo o útero, mantendo a mesma intensidade, e vai diminuindo até o relaxamento completo. E ela é descendente, começa em cima e termina embaixo. Embaixo do quê? Do útero, que é a porção do colo do útero. Aqui está a figura do triplo, triplo gradiente descendente. Bom, então, fique atenta, analise as suas contrações, em minutos e segundos. Resumindo, são três características que analisam o trabalho de parto verdadeiro. Saída do tampão mucoso, contrações duas ou três em dez minutos, com duração de, no mínimo, 40 segundos cada uma dela. E dilatação de dois centímetros em primíparas e três centímetros em multíparas. Ou até a modificação do colo do útero nas multíparas. Que ele está grosso, ele passa para médio e depois para fino. Uma outra característica, que muitos profissionais acreditam, é que a bolsa, a rotura da bolsa miniótica, não é sinal de trabalho de parto, mas às vezes, a rotura da bolsa miniótica, ela inicia o trabalho de parto. Através da rotura da bolsa, a miniótica pode-se iniciar o trabalho de parto. Mas nós não podemos considerar apenas essa característica. O falso trabalho de parto, o que que é, então? São as contrações, elas não são dolorosas, ou às vezes são, mas não são contínuas. E pode ter uma duração menor que 30 segundos. Essas contrações do falso trabalho de parto, elas são irregulares e não são comuns durante a gestação. Aliás, são mais comuns. Pode ter 2 centímetros de dilatação, mas em multípera, não significa que está iniciando o trabalho de parto com 2 centímetros. Às vezes, ela já tem um colo dilatado. E como eu disse antes, a rotura da bolsa não é indicativa de trabalho de parto. Ela pode ter o trabalho de parto. Se você gostou do vídeo, acesse o meu canal e se inscreva. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários. E obrigada por assistir o meu vídeo.